Opa! Já tô. Fizou em trepa aqui. Meu Deus, o cara tá aqui em cima. Marquei comigo aqui. Ele tá de idoso, o cara. Boa! Matei um. Ah boy, matei dois aqui fora. Isso aí é outro time, velho. Calma aí que eu preciso carregar minha pista. Carrega, carrega. Boa, Daniel. Falta esse cara agora, eu acho. Tem um aí fora, Daniel. Não, tem dois. Vamos lá. Uma inqu coloured de mim. Prote a moving. Ai, não. T Generation? Vamos lá. Tocamos. Eu fui bem. Ei, eu fui bem. Coedé, coedé. Estou carregando minha duas, cámaras... Boa! Morra aí, morra aí, morra aí, morra aí, morra aí! Fudei, né? Seus atacaram!